Senhor, neste momento diante de Ti, deixo de lado a festa para me aproximar da Sua perfeição Da luz que ilumina todas as coisas e séries que um dia criou Peço humildemente que me conceda um ano novo, cheio de paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade Abro os meus caminhos para que eu possa conquistar tudo o que tenho planejado e mais do que isso Que eu possa estar contigo em todos os momentos, pois quero que viva em meu coração e que seja o guia dos meus passos A vida passa depressa, o tempo corre veloz, os dias sucedem-se, a vida é cada vez mais agitada Não há tempo para mais nada, é preciso correr para acompanhar Mas hoje queremos parar um instante para falar convosco Senhor, pois um ano novo é uma etapa nova que começa Hoje os nossos pensamentos são de gratidão Seria difícil enumerar os benefícios recebidos até o dia de hoje Queremos também pedir perdão, pois nem sempre levamos a vida a sério Muitas vezes deixamos de cumprir as nossas obrigações Falhamos tremendamente nas relações com os outros Perdoem-nos, Senhor, com o começo do ano novo Queremos iniciar uma vida nova Uma vida mais autêntica e mais sincera Acompanhe-nos, Senhor, em cada dia Firmai os nossos passos no caminho do bem Derramei a paz e o amor nos nossos corações Para que possamos construir um mundo novo Onde reina a paz, a justiça e a fraternidade Onde se luta para acabar com a miséria Para aliviar os sofrimentos chaleios Assim a vossa presença marcará cada vez mais o nosso mundo Fortalecei-nos, Senhor, na luta E guie-nos hoje e sempre Senhor Deus, dono do tempo e da serenidade Teu é o hoje e o amanhã O passado e o futuro Ao iniciar-te mais um ano novo Paro minha vida diante do teu calendário Que ainda não comecei E te apresento estes dias Que somente tu sabes se chegaremos a vivê-los Hoje te peço para mim e para todos os meus parentes Seguidores e amigos A paz e a alegria A fortaleza e a prudência A lucidez e a sabedoria Quero viver cada dia com otimismo e bondade Levando por toda parte Um coração cheio de compreensão e paz Que o meu espírito Meu corpo E a minha alma Sejam repletos Somente de bênçãos Enche-me de bondade e alegria Para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho Possam descobrir em mim um pouquinho de ti Dá-me um ano feliz E ensina-me a repartir felicidade Assim pedi Recebi E recebemos Em nome do Pai Do Filho E do Todo-Poderoso Espírito Santo Amém Don't be ashamed To call his name Yes